E o seguinte, doutor, eu estou aqui com o pessoal da guarnição rodoviária, e é o seguinte, eles estão com umas informações para passar para o senhor, entendeu? Aqui para a polícia civil. O senhor está com disponibilidade para conversar agora? Vamos, vamos conversar, cadê? Onde que eles estão? Eu vou chamar eles daqui, só um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Então é isso aí, começando mais o vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Hoje a gente vai tentar continuar com a operação cavalo branco, eu quero pegar aquele cara, mano. A gente tem muita informação já daquele cara. Vamos conversar com esses rapazes aqui. Opa, boa tarde, senhores. Opa, boa tarde. Vamos entrar aqui para a gente conversar aqui o melhor. Com licença. Vamos conversar aqui, porque lá em cima o pessoal já está fazendo uma reuniãozinha. Maravilha. Boa tarde, não quero que esses vagabundos entram nem em cima não, tio. Até eu desconfiar, porque se tiver polícia, tá ligado? Eu? Agora o senhor, tio. É da Silva, delegado da Silva, senhor. Qual o senhor? Eu sou subcomandante bispo da Thor. Correto. E qual o nome do senhor também? Sou major Lucas. E o do senhor qual? Primeiro sargento Maverick. E qual a informação que vocês têm aí? A gente tem a informação de um caminhão que a gente faz blitz. Entendeu? Sim. Tá junto. E nessa blitz a gente apreendeu o caminhão repleto de droga. De droga não, desculpa. De material para refino, no caso. E qual seria esse material da carga ali? Deixa eu pegar aqui para o senhor só um minutinho. Beleza. Vem com a informação, mas não vem completa, hein? Ô, policialzinho, hein, policial? Caramba. Brincadeira, mano. Só naquele naipe, né, velho? E eu tô gravando, ó. Minha GoPro, minha GoProzinha ali, ó. Ô, o cara tá pegando a bíblia, irmão. Vamos lá. Hidroxil de sódio. Rapaz. Esse produto aí não são... Tipo, tem que ter uma autorização especial para ter eles? Exatamente, exatamente. Quando a gente pediu para o mesmo, ele me mandou um documento completamente em inglês. Sem a assinatura do prefeito da cidade, entendeu? Correto. Então, a gente efetou a apreensão da carga aí. Peraí que tem mais. Nitrato de amônia, pseudoefedrina e éter. São esses quatro. Com esse monte de material, provavelmente vai fazendo meta, né? É refino, né? É material para refino. Então, deve ser material para fazer meta isso aí, não é? Pois sim. Então, a gente acredita que ainda não tem essa certeza. Porque eles alegaram que eles trabalham numa indústria química e tal, que não sei o que, papapá. Falava uma conversinha fiada lá, mas não voltaram para buscar a droga. E aí o caminhão? Tinha a placa, alguma coisa? Sim, sim. O senhor tem um e-mail que eu posso mandar para o senhor? Vocês podem pegar aí, algum de vocês dois? Comitivo, é só procurar aí o Cachéu aí. Maravilha. O X-Code. E você sabe de onde que veio esse caminhão? De onde que ele estava partindo? De onde que ele ia entregar? Eles estavam no sentido presídio, entendeu? No sentido presídio? Para lá, não sei, tem duas comunidades para lá, né? É, a gente tem a base ali, né? Da Tor aqui na estrada. Quarto. Aqui na civil, aqui. E os mesmos estavam indo naquela direção. Então eles pegaram a mercadoria aqui na cidade. Provavelmente, provavelmente. Entendi. Informação interessante essa ideia. Provavelmente ela estava indo para o lugar de refino deles, né? Exato. Provavelmente, ou algum local para armazenar também o produto, né? Pois é. Então a gente vai ter que dar uma olhada nesse tamanho. Nesses locais aí do norte, eles repararam algo estranho? Uma alimentação em um lugar certo, em um lugar isolado? Como é que é? Ah, muitas. Algum lugar específico? Tem uns... Um dos mesmos aí, eles... Acho que tem uns... A gente viu hoje, na verdade. Eu e o Major aqui. A gente passou ali próximo ao Farol, entendeu? E lá tem uma favela lá, entendeu? Tem isso. A gente não se arriscou a entrar porque a RPM passou do nosso lado. O que tem de estranho nisso? Tem uma favela? Naquela região. E eles foram, né? A gente foi sobre a da contenção porque é uma área hostil, né? Tá, mas eu não entendi. Aconteceu alguma coisa naquela região? Então, teve um disparo de arma de fogo relatado aqui. Corta. Aí tu pegando e passando pro... Aí você pega e bota lá no... Banco de dados lá, aquela poca. Pra gente dar o verificado também depois. É, a gente vai dar uma investigada nisso aí, hein, guys. Esse caminhão blindado fazendo entrega aí de material sem autorização. Então, isso é uma coisa também que a gente vai investigar. Mas o meu foco é naquele cavalo branco, mano. A gente vai pegar aquele cara, mano. Operação cavalo branco. Eu quero pegar aquele cara, mano. Não vou sossegar até quando eu pegar ele. Vamos ver hoje. Vou dar um cortezinho aqui, guys. Esse cara já passou bastante informação. Eu já volto com vocês aí, tranquilo? Então, o cara passou a informação de um possível lavagem de dinheiro, né? Exatamente. Fica onde esse local que ele falou? É perto da lojinha. E perto de uma loja de roupa. Lá perto, pelo que eu vi no GPS, é perto do Vanilla. Ah, sim, perto do Lava Rápido ali. Isso. É, Lava Rápido, Lava... É, tá... Provavelmente é do Lava Rápido, né? Só pela referência do nome, né? Bem provável. É, bem provável. A gente pode dar uma passadinha lá também. Tem o local certinho. A gente pode fazer, tipo, uma vigiazinha pra ver se alguém entra e sai daquele local. Se tem algum movimento ali, algum carro. Mas hoje eu tava querendo dar o fim naquela operação cavalo branco que a gente iniciou. Tentar pegar aquele cara lá. Sim, sim. Aquele que a gente tá investigando há bastante tempo. O problema é como que a gente vai fazer isso. A gente perdeu ele ontem. Não sei como que a gente não viu aquele cara. Ele tava no Corolla branco, né? Civic branco. Civic branco. Mas a gente tem a placa dele, correto? Correto. Checaram a placa dele pra saber quem é o dono daquele carro? No sistema a gente não conseguiu achar ainda. Nada ainda naquele carro? Tem que atualizar o sistema, né? Tem que atualizar o sistema. Correto. Porque se... É aquele carro ali... E deixa eu só fazer uma pergunta. Quem tava dirigindo o carro era ele mesmo? Se eu não me engano era um que tava junto com aquele do cabelo branco lá. Ah, então não era o cabelo branco que tava dirigindo, né? Tá, mas se a gente também chegar nesse cara, a gente chega no cabelo branco. Normalmente é amigo. Dando carona assim. Então era importante saber quem era esse cara o dono do carro pra gente ir atrás. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma... Uma andada pela cidade aí, ver se não vê ele. E qualquer coisa a gente numericamente planejar alguma coisinha pra pegar esse carro. O problema é que tá de noite agora, né? E ele falou, né, que de noite fica muita gente na favela. Não dá pra gente entrar ainda não. Sim, sim. Correto. Então vamos lá. Vamos dar uma patrulhada ali, ver se a gente acha esse rapaz ali por baixo. Tinha que sair pra onde que aquele carro branco, aquele carro lá, ele ia levar ele. Não sei se ele foi pro hospital mesmo. Ou se ele foi pra alguma casa que ele tem aqui embaixo, né? Pois é. Deve ter uma coisa. Porque a gente poderia ter ficado mais próximo ali, né? É, serve de experiência, né? Exato, exato. Vamos indo pras próximas, né? Tem dois caras ali. E ali do outro lado já tem uma hora que eles estão por ali, ó. E aqueles caras? Dá uma olhadinha lá. Enquanto eu pego o carro aqui. Deixa os caras verem lá. Quem é aqueles caras lá, mano? Eles estão ali olhando, olhando. Mano, eu quero concluir, velho. Eu quero pegar aquele cara, mano. Na moral, velho. Eu tenho que pegar aquele cara. Agora, como? É difícil, cara. A RP é uma coisa bem louca, mano. É muito difícil fazer isso. Quer alguma coisa? Então, os dois ali, eles são recrutas da Polícia Militar. E eles dizem que estão fazendo uma investigação à parte aí, particular. E eles disseram que tem algumas informações aí pra passar pra gente. O senhor quer colher o depoimento? Rapaz, mas tá cheio. Tá cheio de... Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essa informação aí. Qual investigação o senhor está fazendo? Então, é... Permissão pra falar aqui. Então, cheguei aí no primeiro dia da cidade aí, quando foi inaugurada. E cheguei aí pelo morro aí, que na época era mais conhecido, Favela das Mansões, que agora já tem um nome aí mais específico. Favela da PL. Ah, então o nome ali é Favela da PL. Isso, isso. Então, cheguei lá com o meu amigo Davi, na época. A gente não tinha muitas condições financeiras. E aí, o que a gente fez? A gente foi procurar a favela aí que estava na ativa. E aí, a gente chegou lá. Conseguimos a casa. E aí, depois de um tempo, depois aí de um... O quê? Três dias, eu já estava trabalhando bastante tempo. E, cara, direto, direto mesmo. O céu. E consegui jutar um bom dinheiro. E na época tinha um comandante, que era do 13 Batalhão. E aí, o que eu fiz? Eu sabia que poderia estar fazendo uma investigação por fora. E como se viu na época, que eu ainda não era da polícia. Só que agora eu consegui entrar na polícia aí, graças a Deus. E aí, eu investi mais de 100 mil reais pra mim poder conseguir pegar o dono ou o gerente. Na verdade. Naquela favela lá de cima? Positivo, isso mesmo. E você tem um nome, alguma coisa sobre ele? Ah, afirmativo. A gente vai estar chegando lá. Calma, que a gente já chegou lá. Bom, eu investi 100 mil. Adianta, puta porra. Peguei esses produtos aí e falei o quê? Que só queria que me entregassem com o chefe ou subchefe. Porque era muito produtos. E aí, o que eu fiz? Chegou o subchefe deles, ainda sem máscara. Ainda sem máscara. Se apresentando como o chefe deles, ó. E aí, como ele estava nativa, peguei meu celular e consegui tirar uma foto dele, sem eles perceberem. Interessante. Então, só que... E aí, passei, já fui direto, né? Depois que eu consegui pegar as drogas, fui direto pro comandante aí da PMSP da época. E passei tudo pra ele. E aí, eu perguntei, né, pra ele, como ele já era comandante. Aí, eu perguntei se a civil estava nativa. E na época, ainda não estava nativa aí. E aí, ele falou que era pra mim guardar um produto, pelo menos até hoje, até quando a civil chegasse. Pra mim poder estar passando para os senhores aí, as imagens e o produto que eu tenho na minha casa até hoje. Um produto apenas. E o resto ficou com comandante. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a investigar aquele morro. E aí, agora, meu companheiro aqui, meu grande companheiro aí da polícia também, vai estar explicando mais aí sobre outras indicações. Bom, então. O senhor é o recruta Eduardo, está apresentando. Então, como ele falou, eu tenho, eu tenho, eu sei o dono, que é o mesmo, o mesmo me confessou que é o dono do morro aqui, de cima aqui das mansões. Tá? O nome dele, se, o apelido dele é Prior. Ele tem um coque branco. Isso, o mesmo coque. Esse cara é o chefe? Ele é o chefe. Meu Deus, olha isso. Meu subchefe, tá bom. Esse Prior, ele tem um coque branco? Tem um coque branco, assim, com o cabelinho para trás, assim, um coque branco. E ele fica com a roupinha toda branca também? É, ele altera bastante roupa, por exemplo. Entendi, mas esse coque branco é eterno, né? Isso, o coque branco é eterno. Ele sempre anda de máscara, tá? Máscara sempre tampando metade do rosto. Ele nunca, nunca vi ele tampando o rosto inteiro. Sim, sim. E nem o cabelo. E você tem foto dele também? Foto, no momento, eu não tenho. Mas a gente, assim, como eu falei, eu tenho, eu sou, começando a minha história aqui na cidade. Eu cheguei há pouco tempo. Eu comecei trabalhando no Samu, onde eu encontrei um grande colega meu, que a gente chegou junto na cidade, pegamos o mesmo voo. Tivemos uma grande intimidade. E assim, esse meu colega... Tiro? Não, não, não. É um bota de fora. Que susto, velho. A gente teve uma grande intimidade. E assim, a gente pegou uma confiança um no outro, que a gente pensou assim, eu comprei uma casa na favela da VK, que é a Vila Kennedy, fica lá embaixo, lá perto do porto. Comprei uma casa por lá. E assim, comecei a ver a questão de como que seria, como estaria funcionando tudo. Assim, eu tenho, então, eu tenho três casas em locais diferentes, no momento. Eu tenho casa na Vila Kennedy, lá embaixo. Tenho uma casa na Grove, que é bem na frente também, na frente da vila lá. Onde nessa casa da Grove, eu tenho guardado as coisas que eu comprei também, que eu investi mais de 300 mil reais nessas questões. Eu tenho questão de pistolas, que eu comprei. Tenho informação de onde eu comprei, que eu comprei na favela do Fundão, que fica lá perto de uma favela chamada Favela do Farol também, tá? Mais conhecida. Tenho, por sinal, tenho contato desse indivíduo, e tenho fotos dele. É a favela do Farol. Do Farol, isso. E esse meu colega do Samu também, ele fica no radinho apenas, tá? Mas se o senhor quiser estar conhecendo ele, a gente pode estar trazendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, você consegue me passar a informação do cara lá, do coquezinho branco, tudo que você tem sobre ele lá? Então, eu tenho um do subchefe. Quem tem do coque branco... Pode ser, pode ser do subchefe. Não, passa os dois aí. Passa pro rapaz ali. Eu acho que é envolver aquele rapaz que a gente tava investigando. Você pode dar um pulinho aqui pra dar um papinho com o senhor? Sim, senhor, só um segundinho aí. Vamos ver, deixa eu ver uma parada aqui rapidinho. Aquele cara é o chefe, mano, do coquezinho branco, velho. Papo muito estranho desses dois aí. E outra, eles são policiais militares, eles não podem estar comprando droga e comprando arma pra fazer investigação. Eu achei isso estranho, tá ligado? Eles são criminosos, chefe. Então, eu achei estranho isso aí. Então, isso aí não existe não, chefe. Isso aí quem investiga é a polícia civil, entendeu? Eles não têm... É, então tá pegando a informação, comprando. A gente vai colher as informações, a gente vai até a residência do mesmo ali, acompanhando a eles pra recolher esses armamentos, essas drogas que eles compraram. E no momento lá, a gente vai dar voz de prisão neles, porque eles são criminosos, chefe. Exatamente, eu tava pensando nisso. Não, isso aí, isso aí, isso aí. A pessoa toda, a polícia civil fazer, a polícia militar fazer isso, comprar e fazer as paradas. São criminosos. Vamos fazer isso aí, então. Vamos levar ele até a casa deles, pegar os... Então, essa informação, vou mandar ele mandar ali pro cara ali já. Isso, eu pego as informações que ele tem do cara lá do chefe do morro. Então, ele já deu a prova, mas a informação boa que a gente... Sim, sim. O cara é chefe, mano. Nossa, a gente quase pegou. Fala assim, é... Que a gente vai precisar recolher esses itens aí como prova. Exato, exato. Que aí eles acompanharem a gente. Aí, chegando lá, na hora que ele passar pra gente, a gente dá voz de prisão neles. Beleza, vamos lá. É, guys, esses caras não podem não, é militar, né, mano. Eles vão... Fizeram o bem, mas fizeram o mal ao mesmo tempo, né. Fazer o quê? É, velho. Ainda bem que ele me alertou aqui. É, é bem esse rapaz mesmo do coque aí, viu. É, esse cara do coque aí, essa informação foi boa, hein, mano. Pô. Fazer o seguinte, você consegue passar as informações, a informação pro barbudo ali fora ali. É, sobre o cara do coque e sobre o subchefe também, daquela região. Sim, sim. E só pra continuar aqui, a gente... Continuamos, tá bom. A gente tem mais de 400 mil em total aí, nas fatelas aí, pra gente poder tá perdendo informações de peixe grante aí. Sim, sim. A gente vai dar um jeito nisso aí, então, pra gente tá te devolvendo a grana, beleza? Não, tranquilo. Não, tá aí... Meu caralho, seu truque, vai ser preso. Eu tenho permissão pra tá pegando meu caderno, aqui eu fiz algumas anotações. Correto, correto. Faz o seguinte, faz o seguinte, pra adiantar nosso lado, que a gente tá querendo pegar um indivíduo aí. Manda essa informação pra aquele barbudo ali, eu vou pedir o e-mail dele. Você manda agora tudo que você tiver anotado aí pra ele, e a gente vai lá pegar as provas, pra gente botar aqui, e fazer isso aí tudo. E o produto que eu tenho na minha casa? Então, aí... Não, aí a gente vai lá... Tá com ele. Mas aí, os produtos tá dentro da favela ou não, né? Não, não, não. O produto tá fora da favela. Ah, então, a gente vai lá com vocês, pra dar essa coisa aí, né? A gente pega, tá tudo pra cá, tá tranquilo. Até onde eu moro, naquela região ali, moram dois tenentes, coronel, mora-cavo. Dá um segundinho, só trazer ele aqui pra ele passar os negócios pra ele. Dá uma chegada aqui, favor. Você tá conversando com alguém aí? Sim, só um minutinho. Passa seu e-mail pra ele pra poder passar todas as informações pra você. Nossa, a gente vai pegar esses caras, guys. Infelizmente, mano. Dá uma informação boa. Aquele cara do cabelo branco lá, da Operação Cavalo Branco, ele é o chefe da favela, mano. E quase que a gente pegou o cara, mano. Nossa, mas ainda bem que agora a gente vai pegar ele como chefe. Então a gente já atualizou, aquele cara é o chefe. Nossa, a gente já acertou de encheio, hein, mano. E eu acho que até cheguei a falar, como que aquele cara tá sozinho na favela? Será que ele é o dono dali? Acho que eu já comentei isso em alguma coisa, mano. Mas tá de boa. Vamos dar um cortezinho pra gente fazer isso. Tranquilo? Qual o nome do senhor? Opa, o meu? É? Santiago, doutor. Correto. Então os três. Os três estavam tirando fotos, as paradas. Sim, senhor. Acabei de mandar foto no e-mail dele aqui, ó. Da entrada 1. É que a gente tá montando a equipe, então vai qualquer coisa, já tá com o nome aí. Mas aí você também fez igual aí? Tipo assim, comprou ou só tirou foto? Sim, ele tá comigo. A gente, tipo assim, a gente tem até casa dividida. A gente tem três casas em momentos, tá bom? A gente tem casa, inclusive, tem que falar com o senhor. Tem um cara chamado Burger. Ela é, tipo assim, totalmente ligada com os caras lá de cima. O Guacamão. Que se morra. Eles estão... Ele lava. E eu falei assim, ele... Ah, ele lava a grana? E ele veio justamente me procurar pra isso. Ele falou assim, se ele tá comprando, vai ter que lavar. E a gente vai lá, você consegue mostrar a casa dele? Consigo, eu tenho a casa. Então, eu tenho... É, exatamente, da casa ali na frente. A gente passa na frente, é só de boa. Vambora, guys, vambora, 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 hein. Senhores, vocês vão tá querendo ir pra onde? Vamos lá na casa de vocês. Tá. Então, eu vou tá passando aqui. Os senhores querem entrar em maior frequência de rádio, pra todo mundo tá igual aí? Não, não, só pode ser. Eu só pra você me falar o caminho que eu falo pro Steve aí. Tá. Ele vai atrás. Você vem atrás de nós aqui. Eu acho que ele já marcou a casa dele. E aí, eu já marquei a minha também aí. Vamos ali, vamos ali na esquerda, então. A minha é mais próxima. Vamos aqui na casa mais próxima aqui. Isso. Pegar as prontas. Nossa, esses caras vão ser presos, velho. A gente ia fazer a parada de pegar o cara, mas a gente vai ter que pegar o policial corrupto aqui, né? A gente tá me tentando descobrir o policial corrupto. É, você é um, né, irmão? Infelizmente, cara. Não querendo, mas... Você descobriu uma regra aí, né? E você falou que aqui, perto da sua casa, tem um cara morando, né? E qual é a casa dele aqui? Então, isso daí é com o companheiro de trás aí, viu? Essa aqui é sua casa, né? Isso, isso daí é minha casa. Isso, o cara do SEDEC vai ficar... E aí, quem que é o carro ali? Para aí, não sai do carro não. Não sai do carro não. Tá dando um ré aí. Ah, tá devendo, tá devendo. Você viu, né? Isso daqui é um ponto de tráfego totalmente, senhores. Aqui é um ponto de tráfego aqui. Isso, exatamente. Se for um... Chega aí, vem aí. Vou fazer o seguinte. Vamos... Alguém pede um... Ele acha que é o cara do motocube lá? Isso, isso. Não sei. Não, não. O seu parceiro aqui falou aqui no rádio. Vou fazer o seguinte. Pede um apoio. Caso possível. Para a polícia ficar rodeando aqui esse local aqui. Mas também cuidado. A gente não sabe... A gente tá saindo dos policiais também. Correto, correto. Não, mas só vai ficar só ele andando em volta aqui. Pode ser. Vocês vão botar capuz. Pede para os dois aí botar capuz na cara aí. E o daqui também vai botar. Só vou esperar chegar o apoio aí. Que a gente desce do carro aqui. Porque eu não tô... Muito familiarizado com essa área aqui ainda não. Tem uma prova da meta. Tem um colete aí que foi comprado com os pessoais de rosa. De rosa não, de roxo, né? Pra ficar mais específico aí. Correto. De roxinho. Pistola você não tem aqui. Não, quem tem pistola é... É, o outro ali, o outro. Correto, correto. F pra tu. Tá, chegou. Chegou o apoio aí. Pede... Tá ouvindo aí, ô? Pede ele só pra ficar dando volta aqui na região aqui. Pede ele pra ficar dando volta na região. E pra ninguém se aproximar do perímetro. Sim, sim, sim. Vamos fazer o seguinte. Deixa só o rapaz aqui da casa aqui. A gente faz isso aqui rápido. O senhor... O senhor pode tá me dando máscara, por favor? Pior que eu tô sem, hein? Você tem aí? Tá tranquilo, filho. Não tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não. Pode vir, pode vir. Tem ninguém aqui não. Desbarcar, senhores. Pode ir, pode ir. Pode estar entrando aí, senhores. Fica à vontade. Dá permissão? Ok. Permissão, permissão. Vamos aqui entrar na casa do cara aqui, guys. Licença aí. Pode ficar à vontade, senhores. Correto. Então, o local onde eu guardo as coisas é aqui nesse baú aqui, que tem aqui nessas bagunças aqui, se é que você não entende. Ah, sim, sim. Vou tá pegando aqui pra senhora. Pode pegar, mano. Deixa eu só usar o celular aqui, que é pra caso de alguma prova, né? Sim. Algum advogado do rapaz aí precisar. Ai, ai, aqui ele tá pegando aqui, guys. Eu tô usando o celular, a câmera. Quatro entrevistas passaram aqui no Maurus, hein? Na frente da casa. Deixa eu passar, deixa eu passar. A RPM tá na contenção aí? Tá na contenção aqui pro senhor. Deixa eu ver. Isso, que tá na sua mão aí, senhor. É a meta, que é produzida lá pra favela das mansões lá. Eles que produziam essa droga aí. Correto. Então, vambora lá. Só esse aqui mesmo, né? É, o resto ficou com o comandante aí. Correto. Vambora lá. E aí, comandante? Se eu te pegar, comandante. O cara da Aorus tá na mão? Cadê ele? Ah, a RPM. A Rádio Patrulha, você não me engano, pegou o ato, ó. Ah, correto, correto. Vambora, vambora pro outro local aqui. Vamo lá. Pra casa desses aqui agora? Exatamente. Manda eles marcar aí. Na casa do outro aí, é só um só. Eles moram juntos. Vambora, já pegamos a prova aqui. Um colete balístico e um aberto. Ah, é, agora é um perto do outro. Calma aí, Steve. Olha pra trás, Steve. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte, é... Deixa eu dar uma olhadinha nesses caras aí. Pode, pode ficar no carro aí. Não desce nenhum dos três, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode desembarcar. A casa é por aqui, né? Opa, Steve, tranquilo? Isso, senhor. Qual o corredor aí? Essa aí foi a... O veículo que os senhores aí pedi-los pra abordar. Todos os quatro aí estão aí. Nenhum deles estão com item legal. A não ser uma máscara. Máscara, tranquilo. Mas não tem armamento nenhum com eles. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, senhoras, tranquilo? Opa, boa noite. Os senhores moram por aqui, na região? Positivo, doutor. Minha casa é aquela ali. Eu não moro aqui, não. A casa é ali? Isso, coletivo. Ah, correto, correto. Não sei se não tem nada aí, não. Tá liberado aí, pode ficar de boa. Tranquilo? Obrigado, doutor. Valeu, parou. De boa, valeu. Valeu, boa noite, senhoras. Não tem trabalho, não, irmão. Não tem trabalho, não. Eu tenho que trabalhar aqui, mano. Eu tenho que fazer outras coisas, tá ligado? Esse cara não vai me enrolar, não, velho. Fica rodeando aí o local aí. Qualquer coisa, você dá um toque pra nós, viu? De boa, tá os quatro reunidos ali. Se eu perguntar, pergunta aí. A casa é aí, qual local aqui, mano? É na Grove, se eu não me engano. Ah, não é aqui não? A gente veio aqui só por causa dessa batida? Exatamente. Ah, correto, correto. Então, vambora. Vambora, vambora. Pede pra eu marcar aí o local, velho. Cuidado que ele tinha descido o carro. Não sei, mano. Tranquilo, tranquilo. Vambora, guys. Vambora lá pro outro local. Felizmente o outro cara, cara. Vocês vão ver até de noite, né? O outro cara que tava no carro da frente, ele caiu do servidor e não vai voltar mais, tá ligado, cara? Então, mano, a gente vai prosseguir aqui e vai prender os dois. E o terceiro a gente pega ele depois, tá ligado? Ele é policial mesmo. Então é fácil de encontrar. É foda, velho. Mas é jogo, né? O que é que eu tenho que fazer? Vamos fazer o que a gente consegue aqui. E os caras vão dar apoio pra nós lá. Caramba, deixa eu ver o apoio aqui. Caramba, tava tendo loja aqui. Ah, tá tendo batida. Pede pra algum daquelas raturas, dá uma olhada aí na região. Oi, Steven. Devagar, Steven. Então, essa área ali é uma área que ficam os caras e vem dar barra pesada mesmo, sério. A área de risco, Steven. Onde que é a residência? Pede pro policial dar uma olhada aqui. Olha lá, movimentação lá. Onde? Onde que é a casa? Onde que é a casa? É, e o mesmo aí tem que falar lá da outra viatura lá. Então a casa é ali, vamos focar ali, vamos focar ali. Vamos fazer essa ação rápida aí, vamos pegar o que tem que pegar e vamos pra DP lá, já. Correto, correu. Cadê? Manda o pessoal dar uma passada aqui primeiro, sai do carro não. Dá um apoio aí, velho. Calma aí, calma aí, deixa eu sair do carro e falar com eles aqui. Faz o seguinte, dá uma rodada aqui na região. Fica passando mais perto daquela favela ali. Pra qualquer coisa acontecer, deve ser surpreendido aqui. E pede a outra viatura pra dar uma passada ali por trás, pra ninguém pular o muro, entendeu? Beleza. Enquanto a gente vai fazendo aqui o braço. Tá chegando aí. Correto, correto. Eles já estão fazendo ali. Vamos... A casa é onde? Aí, debaixo? A casa? Isso aqui atrás de mim, aqui. Correto, correto. Só deixa eu tentar. Tô com a arma aqui, já nem pulo, mano. Uma FPS caiu pra caralho, mano. Caiu pra caralho uma FPS, mano, aqui nesse momento. Pode desembarcar. Pode desembarcar, rapaz. Vamos fazer esse trabalho aí, rápido. Vamos entrar na casa dele aqui, rapidão. Fazer isso. Bora lá, irmão. Rapidão. Bora lá, bora lá. Não, é que isso? É que isso? É a casa de cima, mano. É, e tu tá lá atrás de baixo. Fica na porta de olho 2 aí. E entra um comigo aqui. Bora, vou pegar a prova dessa casa aqui. É arriscado porque tem uma favela do lado aqui, ó. Por isso que tem que ter apoio. Correto. Aí, o que que tem aqui? Bruno, a gente tem duas pistolas, quatro metas e algumas armas brancas. Isso tudo comprado lá no local, na favela. Bom, as armas brancas foram de amonite, um ali. Correto. Então, eu deixei aqui, entendeu? Aham. E, no caso, as duas pistolas foram lá no fundão. E as drogas foram na favela das monstras. Então, pega só as duas pistolas e as quatro aí. Da Silva. Sim. Tem... Dá uma pistola. 200 munições também. Ah, tem 200 munições? Boa. Sim, senhor. Você conseguiu pegar tudo? Consegui, sim. Tem tudo aqui comigo. Então, vamos fazer o seguinte. Leva com você mesmo. Leva com você aqui. Cheguei. Aqui, aqui. Vamos lá pro local lá. Vamos voltar. Nossa senhora, mano. Vai tudo assim, quadrado esses caras. Vamos sair dessa região aqui que é muito perigoso, velho. Pé de favela. Saindo aqui. Vamos lá na DP. Sim, sim. Agora a gente vai voltar direto pra DP agora. Sim, sim, sim. Pode ir lá. Volta lá. Pode ir lá. Vamos pra DP. Conseguiu pegar? Sim, sim. Conseguimos. Conseguimos. Então, Chico, como tá falando aqui, tem um cara lá em cima da favela olhando pra nós. Sim, sim, sim. Isso aí é normal. Estão vigiando. Desde que a gente não vá pra lá por aqui. E aí, irmão? Sim. Tá passando ali. E aí, irmão, tranquilo? Tá passando um carro aí, mano? Pelo celular? Não, não. Você é o olheiro, filho? Você é o olheiro? Tá olhando ali pra favela, irmão? Passando a carro nossa? Não, tô esperando o amigo chegar aqui. Ah, tá pedindo, né, irmão? Tá chamando pelo celular, né? Qual que é o modelo do teu carro aí? Fala aí. Meu carro? Ah, tem um Voyage. É um Voyage, né, irmão? A placa já não sei te informar, eu tenho. Pô, o carreteu, você não sabe a placa, caramba? A placa de cabeça, eu não sei, eu tenho. Pode crer, pode crer, pode crer, irmão. Vai lá, vai. Tá liberado aí, irmão. Vambora. Demorou, demorou. Vambora. É olheiro, Chico. Vambora, vambora. Tá atrás. Sim, sim, pode vir. Só vem, só vem. Corre não, corre não, corre não. Espera a outra e vai atrás. Vamos voltar direto lá pra DP. Procede. E se os senhores forem mentiros, agora que os senhores estão na cidade, se a gente puder estar dando continuações nas investigações aí. A gente lá, a gente vai dar uma conversada sobre isso aí. Na DP, a gente bate o papo lá. Tranquilo. Afinal, Chico. Vamos voltar, guys. Vamos voltar. Então, se eu te perguntar, qual que é a QRU do rapaz lá? Seu amigo lá da... QRU, Eduardo Recruta. Da PMSP. PMSP, né? E só de patroa. Correto. É, pega aí os produtos que tá com ele aí, de vermelho aí. Ah, entrega aqui, Pat. Entrega essa aqui, você vem cá. Atratou, foi tudo. Duas pistolas, zentras de bala e quatro metros. Vocês andam armados quando vocês vão fazer esse negócio? Não, não. Não, não. Não, não. Igual agora aqui, agora? Vocês estão, vocês andam armados agora? A paisana, não. A paisana, não. Ah, tá. Vocês andam armados. Nunca armados, nunca armados. Beleza, beleza. Então, esse aqui é o infelizmente que vai acontecer. É porque, como é o seguinte, a gente segue a lei, né? Igual a vocês. Sim, caralho. E, infelizmente, os senhores vão ter que ser presos aqui. Vocês vão ter, eu estou enquadrando vocês em tráfico de drogas, formação de quadrilha, porte ilegal de armas. Mas como, se eu tenho autor do programa? Não, então, mas o senhor não tem autorização para estar fazendo isso. Então, mas eu tenho autorização do comandante. Não, o comandante, ele não pode dar essa autorização. Isso, mas o comandante Binen, que estava no 13º Batalhão. Então, mas o senhor, ele não tem essa permissão. Então, mas o senhor, ele não tem essa permissão. Então, é o seguinte, escuta aí, vira de costas os dois aí, os senhores estão presos. Vira de costas. Pode ter certeza que a gente vai dar investigando o rapaz aí também. Com, com. Ah, mesmo. Os dois estão sendo presos, galera. Não tem o que fazer. E outra, não sei se o advogado de vocês vai falar com o seu amigo lá. É melhor ele se apresentar para a gente poder estar fazendo a pressão dele também, senão ele vai estar como foragido. Sim, senhor. Correto? Mas, senhores, tipo assim. Os senhores têm que entender que a polícia militar não tem autonomia para estar realizando a investigação. Olha só. Independentemente de ordem de comandante, o seu comandante será investigado também. Sim, mas ele não estava na cidade, você esqueceu. Então, o problema é o seguinte, você já pensou se todo policial fazer isso? Começar a comprar droga, pegar arma. Aí a gente vai prender o cara e falar assim, não, a gente só está investigando. Está entendendo? Então, não, mas eu tenho prova. Então, mas aí que está, mas ele não tem essa autorização para estar fazendo isso. O problema é apenas autorização? Não, não, até porque não pode. Por isso que existe a polícia civil. A polícia militar não tem autonomia para cometer crime. Mas, mas então, eu sou policial também. Sim, mas é policial militar. Isso, eu sou policial militar da roda de patrulha também. Então, mas o senhor não pode estar fazendo isso comprando arma ilegal, comprando droga, lavando dinheiro, tá ligado? Vocês estão lavando dinheiro, velho. Não, 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 eu entendo. Não, 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 de verdade, não. É, mas infelizmente não tem o que a gente fazer. Qualquer coisa, vocês falam com o advogado dos senhores. Os senhores têm que entender que eles estavam com boa vontade, mas eles não iam a lei. O comandante do 13º Batalhão, pô. O senhor não se sabe disso. Não, mas a gente vai também investigar ele. A gente só está seguindo a lei. A gente está indo na cidade, liga-júria. Ah, infelizmente não tem o que a gente fazer. Ah, não, não, não. Tem todas as provas necessárias. O senhor pode estar chamando o advogado para estar resolvendo esse problema do senhor. Mas eu tinha a autorização do comandante. Exatamente, mas o comandante, a gente vai estar investigando ele também. Mas como eu falei, ele não estava na cidade. Tá, mas como assim, não entendi essa, que não estava na cidade. Se ele viajou, se ele viajou, a gente infelizmente não pode fazer nada. Ah, mas foi o meu trabalho, como foi isso assim? Ah, infelizmente não tem o que a gente fazer, cidadão. Ah, não, não. Ah, não, não, por favor. Vamos encaminhar os mesmos lá, e lá os senhores podem estar ligando para o advogado dos senhores. Não, não tem o que fazer não. Vamos embora lá. Sim, só seguir. Pode seguir. Por favor, vinha para a cura. Ah, não. Não morre em nada. Ô, Steve, você consegue guardar todas as provas lá? Cadê? Quem é que está com as provas? É você também? Vou te levar essas coisas aqui também. Vou fazer a revista do mesmo aqui em cima para o Steve. Ele já foi, vem aí, vem aí quem tem. Cadê? Pode, budo, já dá uma revitada nesse rapazão. A gente vai enquadrando em tráfico de drogas, porque o mesmo confirmou para nós que comprou bastante produtos. Mesmo tendo um pouco com provas, ele confirmou para nós. Tá safe, né? Então, cidadão, o problema é que a gente entende que foi para um bom, foi para causa boa, mas infelizmente tem que seguir a lei. Não, é isso. É lei, tá certo. Lei e a lei, não tem o que a gente fazer não. É lei, lei, exatamente. Não, eu estou tendo ficha limpa, eu não posso tentar gravar para trabalhar também não, eu não posso. Então, cidadão, não dá, porque você foi enquadrado em vários artigos, né? E é artigo pesado, né? Não, ficha limpa, eu falei. Eu sei, você tem a ficha limpa, mas mesmo assim... Não, 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 depois disso. Ah, depois disso, isso aí vai ser difícil, hein? Aí vocês vão ter que resolver com o advogado, se vocês não gostam de ficha limpa. Eu tenho, eu arrumei um rápido. Então, aí vocês arrumam lá e dão um jeito nisso aí, tá ok? Ô, Steven, a gente vai fazer, usar aquele carro de transporte? Como eles estão em dois, Chef? Não, eu não estou. Se eu quiser, a gente não pode levar ele. Então, vamos levar então. É, faz o seguinte, pega o passaporte dos dois e anota para mim. Isso, está no meu bolso. Eu queria saber como é que trabalha na polícia, como é que fica? Não é, cidadão, infelizmente. Cidadão, estive, né? Por favor. Então, agora o senhor provavelmente não vai ser mais, né? Isso aí que vai resolver a polícia militar, né? A gente vai estar informando a eles o que aconteceu. Mas vocês vão informar tudo, por favor? Eu vou informar tudo. Aí eles lá vão fazer isso aí, felizmente. Por favor, fica quietinho que eu vou ver que o senhor vai comer. Então, vamos levar, não pedir reforço, não, né? É bom ir, porque acabou de passar três motos devagarinho aqui, olhando para cá e subiu a voa aqui, Chef. Correto, correto. Então, pede o apoio aí. Você tem que passar o rádio aí, golfe? Pede para, manda parar duas viaturas pelo menos aqui em frente aqui, que aí já vai seguindo a gente. Vem cá, cidadão. Vem cá, os dois aí. Cheguei. Rapaz, senhor, eu sou o Samu, vou perder meu emprego, ou algum tipo? Rapaz, isso aí. Isso aí, senão tem que resolver depois. Ah, sim. O Samu, eu não sei agora sobre ele ali, que é policial. Quem vai decidir isso aí é a polícia militar. De bom, irmão. E aí, como é que vai fazer? Vai continuar com aquele carro mesmo? Vamos, vamos. Vamos mandar o agente beneficiário. Claro. Primeiro manda o de camisa vermelha, depois manda o outro. Steve, pode pedir aí para o de vermelho. 14h44, hein? Passaporte. Então, delegado, como eu sou da lei, eu sou recruto da PMSP, então eu sei aí a causa. Bom, apenas entreguei para o senhor apenas uma meta aí, que é uma droga apenas. E isso não consta lá no código penal crime de tráfico de droga e nem... Cara, consta porque o senhor afirmou para a gente que o senhor fez uma compra de quantidade bem alta e passou para o seu superior. Mas o senhor não encontrou nada isso comigo. Não, não, mas o senhor confessou, o senhor tem gravado aqui. Sim, mas na lei, na lei, na lei. Na lei não, cidadão, tem aqui o senhor confessando. O senhor fez a compra em quantidade alta. O senhor está falando com o policial também. Sim, 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 eu sei. Então o senhor está falando com o policial. Você está querendo o que? Está falando que ele está errado? Você não fez a compra? Não, eu fiz a compra só que eu passei para o comandante. Então pronto, então os dois vão ser investigados. Você da sua empresa, ele vai ser investigado para isso. Mas ele não vai ter como ser investigado, ele foi exonerado. Ah, então a gente vai dar um jeito nisso aí, senhora. Não vou ficar tranquilo. Não tem como dar um jeito. Tá, a gente vai dar um jeito nisso aí, vou ficar tranquilo. Explica aí, e quando eu quiser se tornar da civil, porque eu sou o cara de investigação, como que eu faço? Não, o senhor não vai fazer, porque o senhor já começou errado. Vambora. O senhor começou com o pé errado, né, cidadão? O senhor fez do trabalho que a gente faz, né? E sem autorização. Ah, exatamente, eu coloquei uma boa lei com o senhor, isso. Ah, eu sei o que o senhor fez de bom coração, mas a lei é para todos, cidadão. Acho que o braço passivo nele aí. Ah, eu já botei aqui atrásinho, já estou comentando. Já botou, já botou, já viu, acho. Já botou. É, guys, que felizmente a gente ia fazer a parada hoje, e agora a gente está fazendo a prevenção de dois policiais. Aprendendo, né? É um policial, um do SAMU e o outro, se ele não se apresentar, vai estar como foragido. Então ele tem aí um dia para se apresentar, com a uso controlada, vai ficar como foragido. E a gente vai atrás dele. Não, dá um espaço, dá um espaço, deixa a viatura lá para a gente alcançar. Agora é bom saber que eu não bati na viatura, então. Agora a gente está prendendo, guys, olha lá, agora a gente não bateu não. Olha lá, a viatura está de boa. Então não é injusta, né? Tem lei para isso, né, cidadão? Não, mas isso não tem nada, não tem nada a falar de nada a ele. Tem, cidadão. A gente não está sendo preso à toa, cidadão. Você comprou arma legal, você comprou droga legal. Não, eu não comprei arma não. Mentira que eu não comprei arma lá mais. Vocês e seus amigos, vocês... Vocês juntos, cidadão. Vocês três juntos. Isso aí, se você vai ser recruta ainda ou não, aí a polícia militar vai funcionar. Por enquanto até o momento sou recruta. Polícia militar. E com muita orgulha. Sim, sim. Ninguém está falando nada disso. Vamos esperar ali, olha lá, o cara vai parar ali. A pessoa tinha direito de estar falando com o comandante. E eu vou ter esse direito. Sim, lá dentro você vai falar. O outro lado de dentro, esse aqui é o que eu coloco. Infelizmente ainda a gente tem que fazer isso aqui, porque ele está com... Ah tá, outra coisa que eu tinha que falar. Eu sei que ele não faz esse tipo de investigação de rua. No sentido de se disfarçar, tá ligado? Eu acho que ele não faz. Eu acho que ele não faz mesmo não. Porque ele é muito conhecido. Mas por enquanto eu estou tendo que fazer, porque só tem quatro caras. Então por isso que eu estou fazendo isso ainda, beleza? A gente ia fazer uma coisa, hoje tu acabou fazendo isso aqui tudo, olha. Teve que prender os policiais, tá ligado? Policial, SAMU. Olha, guys, agora eu vou fazer o seguinte, olha. Ele já está com 45 mil minutos. Tá, tá liberado. Pelo tanto de coisa. Agora eu vou... Pronto, coloquei a foto dele, olha. Vai aparecer aqui agora, olha. Foto atualizada. Tá, aí ó, Santiago Silva. Certinha a foto. Aí aqui está a ficha criminal dele. Se a gente clicar, olha. Ainda não tem nenhum, calma. Mas depois a gente vai colocar, só um segundo. Bora, né, mano? O objetivo hoje é ter pegado o cara lá, mas esses daí... Então, tem uma parada interessante lá, que lá em cima está em pacificação naquela favela, não está? Não está não, não está não, olha. Não está mais não? Não... Não tem pacificação ainda. Ah, tá, entendi. Ah, pode crer, pode crer. Não, porque senão o pessoal poderia estar por aí pela cidade, né? A gente poderia pelo menos dar uma passadinha agora, só para... Faz o seguinte, não vai direto lá para DP não. Vamos dar só uma passadinha rápida na cidade ali, na região ali da... Da praça, na garagem. E vamos dar uma passadinha na frente daquele negócio lá do lavagem de dinheiro. Só passar de boa, sem chamar a atenção. Você tem local onde que é? É atrás do... Do lavagem de lavar, né? Do lavar rápido. É aqui nesse car cache aqui na frente. Ah, no car cache. Ele falou que teria que entrar por trás dessa lavagem de dinheiro. E esse carro parado aí na frente? É você, para a direita aqui, eu entro na próxima. Caralho, que susto. Entra à direita aí. Pega a placa aí pelo radar, por favor. Ô, cidadão, você está ouvindo aí, cidadão? Fecha esse carro aqui. Vamos dar uma verificada aqui. Ah, porra, não vou bater não. Chega por trás aqui, ô. Não deixa o cara sair o carro aqui não. E aí, filho? Está ouvindo não, filho? E aí, cidadão, tranquilo? Está ouvindo aí agora? Tranquilo, tranquilo, pai. O que está fazendo aí? Está paradão aí? Está bêbado aí? Nada, está me deixando, sei lá. Conversando com o povo, né? Melhor ficar parado. Pode crer, mas você não ouviu a gente falando com você aí não? Do lado? Não, não. Acho que é porque o vidro estava fechado e não passou de mão. Mas você não viu um carro parado do seu lado da polícia? Você acha que achou estranho, não? Não, eu estava olhando no celular, filho. Pô, é que você está parado aí e só falar no celular, só isso? É só isso, mano. Se vocês quiserem falar, eu vou me revistar lá. Você acha que se eu vir revistar o seu carro, vai ter alguma coisa ali? Não tem nada, não. Pode revistar. Não tem nada, não. E esses vidros quebrados aí do seu carro? Ah, foi vocês que acabaram de bater no meu carro, Dudu. Tem certeza, irmão? Eu estava assim já, hein, filho? Certeza. Eu acho que eu vi antes aí, irmão. Vocês viram quebrados aí. Eu estava quebrados já e saídos aí, filho. Estava de doido não. Caraca. Ah, vocês bateram aí? Eu senti a batida, eu não vi o que que era. Ah, tá. É, pelo menos você acordou, né? É que a gente ficou te chamar, te chamar. Eu achei que você estava morto aí dentro, entendeu? Ah, não, não. Eu estava mexendo no celular aqui, Dudu. Ah, sim. Aí você fica cego, né? Não, não. Pode revistar. Pode... Tranquilo. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, obrigado. Trouxa. Só não vou te revistar porque o cara bateu no seu carro para não dar B.O. Só por causa disso. É aqui atrás, guys. Isso aqui vai ter uma investigação boa ainda nesse lugar. Porque a gente não pegou nada. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje é para ser alguma coisa. Foi outra, tá ligado? A gente ainda vai continuar na caça. Aquele cara lá é o chefe da favela. Então a gente vai atrás do chefe da favela ainda. Amanhã a gente se reúne para tentar pegar então o chefe daquela favela, né? O cara passou a informação que ele é o chefe lá daquela região. Cabelo branco. Cabelo branco, né? Exatamente. Aí a gente tenta finalizar essa operação cavalo branco pegando esse cara. Pegando o chefe é a melhor coisa que tem, né? O chefe a gente já consegue tentar pegar o restante. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, mano. E fui. Tchau, tchau, tchau.